A fila de inscrição na seletiva foi o primeiro passo para quem busca realizar o sonho de ser jogador de futebol. Essa garotada não perdeu tempo na convocação do Bragantino com o objetivo de descobrir novos talentos. Vou tentar fazer o possível para tentar passar e aí correr em busca do sonho que é ser jogador de futebol. Vou tentar dar o meu melhor para passar e enfim, conseguir, né? Veio de um pouco longe para cá. Vale a pena? Vale. Vai valer muito ainda. O Vinicius veio do interior de Capanema. Já o Eduardo veio de uma comunidade rural de Traquateua. A distância para eles não é problema. É meio ansioso, né? A gente vai tentando aqui fazer o que a gente quer aprender para passar nesse teste, né? Jogar o que a gente vem jogando por aí. A vontade é só de jogar mesmo para mostrar o que a gente sabe fazer de melhor aqui no campo. De perto, o técnico da equipe profissional, o Júnior Amorim, acompanhou cada detalhe da seletiva já traçando planos para o Parazão que começa em janeiro. É o sonho, né? De cada garoto, de cada rapaz desse aí, é ter uma oportunidade numa equipe profissional. E é claro, se nós observarmos que tem atleta que tem qualidade, né? Tem potencial, a intenção é fazer com que esse atleta venha a trabalhar conosco. Até porque dá oportunidade também ao atleta local. Então essa é a nossa primeira intenção. E esperamos aí poder, como a gente fala na linguagem popular, garimpar alguns para estarem conosco nessa competição de 2023. Um olhar importante para as futuras gerações que passam por aqui em busca de uma oportunidade. Antes da pré-temporada iniciar, o Bragantino abre suas portas para poder observar futuros talentos que podem compor a equipe nessa próxima temporada. A seletiva foi aberta para jovens acima dos 16 anos. O Bragantino tem histórico positivo nas categorias de base, com título estadual e participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sabemos que essa avaliação, a gente usa o nosso critério, os critérios não são fáceis, mas aquele que tem condições, que tem qualidade, a gente com certeza vai inserir no nosso clube. Nós vamos fazer nossa base para o nosso sub-17. Eu vejo os atletas bastante avançados aqui. Eu vejo os atletas bastante avançados aqui.